São quase 10 horas da manhã, nós vamos falar agora de uma outra questão que preocupa muito os brasileiros, que é a conta de luz. A Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou esta semana um aumento de quase 64% no valor da tarifa das bandeiras tarifárias. Muita gente confundiu, achou um susto, achou que a partir do mês que vem... A conta ia subir, né? Exatamente, a conta de luz já subiria isso, esse reajuste passa a valer a partir de julho. Nós vamos conversar um pouco mais sobre isso, esclarecer esse reajuste com o professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, coordenador do Grupo de Estudos do Setor Elétrico da UFRJ, Anivaldo de Castro. Professor, bom dia. Esse aumento surpreendeu pela intensidade de quase 64%, mas ele é um reajuste nas bandeiras tarifárias, aquela verde, amarela e vermelha, que o brasileiro só vai sentir realmente quando for necessário acionar uma dessas bandeiras a partir da amarela para repor ali o aumento do preço na geração de energia, né? Bom dia. Bom dia, obrigado aí pela possibilidade de contribuir para o esclarecimento de um tema cada vez mais relevante para a sociedade, junto com essa matéria de educação, que eu como professor expresso muito também a preocupação que vocês, na matéria que vocês analisaram, mas o setor elétrico, as tarifas de energia elétrica, também é um problema muito crucial para a sociedade brasileira, para as famílias, na medida em que é o bem de serviço que está em todos os orçamentos familiares e nos custos industriais e de serviço. Então, acho que esse é um ponto muito relevante. E como vocês já bem adiantaram aí sobre esse tema, a bandeira tarifária é um recurso que foi criado recentemente para pagar exclusivamente quando as usinas termoelétricas são acionadas, tá? Quando há risco presente ou mesmo futuro de abastecimento. O que é esse risco? É quando há uma previsão de que não vai ter muita chuva, né? E como a matriz elétrica brasileira ainda 60% depende da hidroeletricidade, que é uma energia limpa, sustentável, que tem menor custo, Quando há algum risco desse tipo, o governo, a ANEL junto com o INS e junto com o Ministério, estabelecem critérios para usinas termoelétricas serem acionadas. Então, é como se fosse uma taxa extra, que, por exemplo, a gente tem em condomínio, né? Ah, então, se a previsão é de que vai faltar chuva, nós temos que acionar algumas termoelétricas, no começo as mais baratas, aí nós vamos para a bandeira amarela, depois as outras bandeiras até chegar no topo dessa bandeira, que eu diria até que é uma bandeira negra, como nós acionamos aqui no ano passado. Então, esse aumento, na realidade, não é um aumento que vai impactar agora as contas, é simplesmente se houver necessidade de serem acionadas. E a pergunta que transcorre logo em seguida é assim, mas por que aumentou tanto? Aumentou tanto porque, dada a crise da Ucrânia que desorganizou o mercado de bens de energia, que é o caso de gás e petróleo, né? O gás subiu muito no mercado internacional, Então, nós temos que incorporar esse aumento do gás no custo das bandeiras quando elas forem acionadas. Então, não é que vai aumentar agora, mas já reflete a crise energética mundial provocada pela crise da Ucrânia e como as nossas termoelétricas usam gás e que está indexado ao dólar, seja aqueles da Petrobras, seja o GNL que o Brasil exporta, a ANEL, numa análise exclusivamente técnica, com toda a sua competência, estabeleceu que temos que aumentar as tarifas para que reproduza claramente o novo custo do megawatt gerado em termoelétricas a gás. Professor, obrigada pela sua presença, meu bom dia também. Agora, não aumenta para agora, mas preocupa para o futuro, né? Porque existe aí uma expectativa do governo de que, pelo menos até o fim do ano, a gente não tenha que acionar nenhuma dessas tarifas. Mas vamos lembrar que a gente está saindo de uma bandeira tarifária nunca antes vista, né? A bandeira escassez hídrica que pesou muito no bolso de todos os brasileiros e teve um reflexo também, inclusive, aí nos juros, né? Quando a gente fala de inflação. Jogando isso para frente, isso vem a preocupar esse ajuste de quase 64%? Não, é, quer dizer, preocupa, claro, né? Mas só se você for, só se for necessário acionar essas usinas termoelétricas, começando com as mais baratas, até aí essa do risco hidrológico, né? Mas por que que isso pode ocorrer? Vai depender da natureza. Então, não é uma questão de política energética, né? Não é uma questão de falha da ANEL ou do Ministério. É que, tecnicamente, né, está claro, em função das informações que nós temos da matriz elétrica brasileira, de quantas usinas hídricas nós temos, eólicos, solar e as termoelétricas que são usadas em último caso, Havendo essa necessidade, nós vamos ter que pagar esse custo. E é uma decisão exclusivamente técnica. Preocupa, claro, preocupa, notadamente, no ritmo inflacionário que o Brasil está passando. Se elas forem acionadas, realmente vai ter um impacto sobre a inflação. Mas o cenário, né, os cenários estimativos, as previsões são de que este ano, dificilmente, usinas termoelétricas mais caras sejam operadas, porque nós entramos no período seco agora, no começo do mês de junho, com nível de reservatórios, o dobro do que foi do ano passado. Então, implica dizer que nós temos água, energia nos reservatórios, suficiente para passar o período seco. E como a economia não está crescendo, e como outras plantas renováveis, como é óleo, que solar, estão entrando, estão operando, sendo autorizadas para operar, as perspectivas de que essas bandeiras sejam acionadas são muito baixas. Professor, Tainá Farfão falando agora com o senhor. Eu acho que o senhor já explicou bem sobre esse reajuste nas bandeiras. Eu quero aproveitar todo o conhecimento do senhor no setor elétrico para que o senhor fale um pouco sobre o seguinte. A gente vive agora um processo de privatização da Eletrobras, e eu queria saber se a gente já tem como prever se esse processo também pode impactar de alguma forma no bolso do consumidor, se ainda é cedo para a gente falar sobre isso. Não, vai impactar. E vai impactar porque a energia do mercado, porque a gente divide o setor elétrico em dois mercados. O mercado cativo, que atende basicamente as residências e o pequeno comércio, em função do nível de consumo, e o mercado livre, que forma contratos bilaterais. Sobre o mercado cativo, que é onde estão os contratos das usinas hidrelétricas da Eletrobras, esses contratos vão ser revistos, porque eles hoje estão num regime de cota, que é um valor que paga somente o custo de manutenção e de operação das usinas, e ele vai ser cancelado e vai ser trocado por um contrato de mercado, dependendo da oscilação do preço. Então, as estimativas é de que haverá um impacto sobre as tarifas do mercado cativo. Isto aí é um fato concreto. Ainda é difícil de você estimar qual vai ser esse impacto, mas você vai tirar uma tarifa, um contrato de uma tarifa muito baixa e vai deixá-la para um contrato que vai oscilar de acordo com a tendência do equilíbrio entre oferta e demanda, da previsão do nível de chuvas. Mas isso é um fato que vai ocorrer. Ok? Pelo menos, por enquanto, as notícias são boas. Não há previsão de acionarmos nenhuma dessas bandeiras, pelo menos nos próximos meses. Professor, enquanto isso a gente olha para o céu e reza, para que nada mude por aí, para que chuva venha. Nós conversamos... Agora, eu acho, só para complementar e levar para um outro nível, já que nós temos aqui uma colega aqui da CNN lá em Brasília, eu acho que a gente tem que rezar para que o Congresso não interfira tanto no setor elétrico. Então, assim que saiu essa medida aí, o presidente da Câmara liga para o diretor-geral da ANEL, mas como é que vocês estão fazendo isso, etc? Quer dizer, quando são decisões exclusivamente técnicas, nós estamos verificando nos últimos tempos uma interferência muito grande do Congresso na política energética, na política do setor elétrico brasileiro, que é um setor que conseguiu montar um modelo muito consistente com planejamento, com uma regulação muito bem fundamentada, o que fez e o que faz com que o crescimento da capacidade instalada, investimento em novas usinas, inclusive térmicas, eólica, solar, linhas de transmissão para interligar essas novas plantas, vem atraindo muitos investidores estrangeiros e nacionais. Então, é um modelo que está redondo. E o que a gente repara ultimamente é que o Congresso quase que descobriu o setor elétrico como uma possibilidade de atender interesses específicos, desvirtuando a política e o planejamento energético no Brasil. E talvez esse telefonema aí do presidente da Câmara expressa um pouco isso, uma falta de conhecimento e uma pressão desnecessária quando é um setor que, mesmo dependendo de Santo Antônio, de São Pedro, de chuva, de vento, de sol, a nossa capacidade instalada tem crescendo sem necessidade de investimento do setor público, ou seja, investidores privados. Esse é um ponto que eu e que o nosso grupo, eu como coordenador do grupo, temos uma certa preocupação. Um exemplo disso foi que no processo de privatização da Eletrobras, colocaram na lei que foi aprovada a obrigatoriedade de construir 8 gigawatts de usinas termoelétricas a gás em cidades que nem têm abastecimento de gás. Quer dizer, é uma medida completamente fora e a gente vai entender como é que isso se explica. Se explica por interesses específicos que estão criando um sério problema de sustentabilidade econômica e financeira do setor elétrico brasileiro. Perfeito, professor. Obrigada, Stephanie. Obrigada, professor. Nós conversamos com o Nivaldi Castro, que é professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro e coordenador do grupo de estudos do setor elétrico. Muito obrigada pelas suas informações, pela sua disponibilidade com a CNN. Bom dia para todos, sim. Aqui tem um ponto importante. importante. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.